Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh Domingo, eu vou ao Maracanã E torcer pro time que sou fã Vou levar foguete e bandeira Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou sentar na arquibancada pra sentir mais emoção Porque meu tio vota pra fermer E o nome dele são vocês que vão dizer Porque meu tio vota pra fermer E o nome dele são vocês que vão dizer Flamengo, oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh É frio de frio Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regra que nem me mata Me maltrata, me arrebata De emoção do coração Consagrado no gramado Sempre amado, mas contado nos próprios É uma Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é viva Muita vida já fez um Flamengo até morrer Eu sou uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Pelo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regra que nem me mata Me maltrata, me arrebata De emoção do coração Consagrado no gramado Sempre amado, mas contado nos próprios É uma Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é viva Muita vida já fez um Flamengo até morrer Eu sou... Oh 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 A CIDADE NO BRASIL